Beleza Signora Signora E tem que ir E tem que ir A CIDADE NO BRASIL 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 Não passa nada, o fim do jornal, o grupo é muito bem, mas morto com todas as coisas do mundo. Porta-se da lei, com as pessoas belíssimas. Se chega a telecom, eles fazem a publicidade. Se não chega a telecom, eles falam. Também o outro, se menos calor, me faz gostar. Sim, sim, claro, claro. Eu esqueci disso. É de Rondalini também como as vele e as corças? Como? É de Mauro Rondalini também? Não. Não? Ou não sei? Eu vou perguntar a ele. Talvez você sabe quem é Mauro Rondalini. Não é de Rondalini. Ah? De quem é? De Stefano Govi. Não o conheço. De Rondalini. Mas não é da minha etapa de Piero Modoleno, é um modimo. Comunque é Reggio Sul. Sim, sim, mas a parte Reggio Sul... Eu conheço um Stefano Govi de Piero Modoleno, um garoto pequeno, com o cara... Mas dúbido que ele se tornou tão importante. Quando l'ha feito? Quanto? Se , como tem feito, em torno ? Tem feito na guerra? No. 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 No, no. No. Um restaurante? Ah, sobre a guerra? Não, eu pensei... Não, eu pensei... Não, eu lhe pedi sobre a beleza e sobre a guerra. Mas hoje não temos muito tempo para fazer. Não, mas quando terminou? Quando terminou? Que restaurante era? Picadero? O que era? O Picadero? O Picadero? O Picadero? Não... Não me ficou tão impressionante. Você também colocou a bebida? Não, qual? Eu queria... A bebida... Obrigado. Feliz para o italiano. Fortunato e filanzado. Então, não tenho tempo significa... Eu, que sou a mais bonita do mundo, com meus olhos e occhieggiando. Não é que regalo a minha imagem... A um cliente, a um passante. É... É... O capo é igual. Eu... Eu... Tu sei um cliente... Se vuoi... Ficca? No, mais... Ficca? 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 Si é... Ficca? Ficca? Hum... Ficca? Ficca? fuories e vend Coffee? Ficca! 唄... Naまあ¬. É troco. Visto que eu pagamento, eu acho que ao menos é mais pulido, um pouco menos silencioso, mas pulido. Muito bem. Não dá para dizer. Tchau. Oh, boy. 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 Oh, boy.